E aqui em Santa Cruz também foram definidos os finalistas da temporada 2021 da Stock Light. Lembrando que o campeão vai levar um prêmio no valor equivalente a 1 milhão e 200 mil reais para disputar a Stock Pro Series em 2022. Quem será que vai levar? Bom, esse auxílio de 1 milhão e 200 milhão que a Vicara oferece para o piloto é muito bom e com certeza eu estou contando com esse prêmio para o ano que vem. Então, com certeza eu acho que a gente está contando com isso, até porque é um auxílio muito grande, né? É equivalente a quase metade do budget da temporada. Então, vamos buscar isso para poder facilitar o ano que vem. É uma boa impulsão para o campeão da Stock Light. A gente sabe que o orçamento de uma equipe de Stock Car é bem alto, bem acima da Stock Light. É muito importante que incentiva a gente a querer andar mais, para melhorar cada corrida, para buscar esse prêmio. Ano passado a gente não teve esse prêmio. Esse ano foi uma ação ainda da Vicara que dá o prêmio de 1 milhão e 200 para a gente subir para a categoria principal. A maioria dos pilotos que estão na Stock Light, se eles não têm um aporte financeiro, um apoio, eles não têm muito. Então, para subir para a Stock, que é uma categoria avaliada em mais ou menos três vezes o valor da Stock Light, é necessário realmente alguém que nos apoie. E todo esse entorno que a categoria tem nos proporcionado é excelente. 1 milhão e 200 facilita muito a vida para subir para a Stock Car. A gente sabe que automismo é um mundo difícil, pensando já no ano que vem e no prêmio que a Stock Light dá. E a Stock com 30 carros, achar uma vaga, todo mundo muito competente lá, se incentiva a ajudar bastante. Mas é muito importante esse prêmio aí que eles nos dão, né? E estar correndo nessa categoria é a Stock Light, que é uma categoria de alto nível, para mim não tem preço. E eu espero estar para o resto da minha vida aqui nesse evento, correndo na Stock Car. E aí, quem vai levar essa? Não perca essa disputa dia 12 de dezembro em Interlagos, junto com a Stock Car. E aí E aí